Decreto nº 3.691, de 19 de dezembro de 2000, regulamenta a Lei nº 8.899, de 29 de julho de 1994, que dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6 da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.899, de 29 de julho de 1994, decreta Artigo 1º. As empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservarão dois assentos de cada veículo destinado a serviço convencional para a ocupação das pessoas beneficiadas pelo artigo 1º da Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, observado o que dispõe as leis nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 10.048, de 8 de novembro de 2000, e os decretos nº 1.744, de 8 de dezembro de 1995, e 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Artigo 2º. O Ministro de Estado dos Transportes disciplinará, no prazo de até 30 dias, o disposto neste decreto. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 19 de dezembro de 2000, centésimo septuagésimo nono da Independência e centésimo décimo segundo da República. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, de 20 de dezembro de 2000.